Olá, sou a professora Irene e eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou José Luiz e estamos iniciando hoje a nossa primeira aula do curso completo do Microsoft Excel. A gente vai aprender tudo aí, né? Do zero, né? Do básico ao avançado, ok? Então a gente vai aprender a parte avançada aí do Excel também, tá? Mas vamos começar lá pela parte básica dele. Então essa primeira aula aqui a gente vai ter uma pequena introdução. Vou iniciar aqui um documento em branco. Para começar é muito importante que você entenda aqui sobre o zoom, né? Aqui a gente diminui o zoom, aqui a gente aumenta o zoom. Eu vou aumentar aqui para ficar mais fácil aí para vocês visualizarem, né? Ó, muito cuidado com isso, ó. Ele está iniciando no D, né? Eu vou ver aqui embaixo, ó. Aqui na barrinha ele sempre tem que iniciar no A, tá? Muita atenção a esse detalhe. A e linha 1, tá? Bom, nós temos aqui as letras que representam as colunas, né? Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, E. Nós temos as I, nós temos os números que representam as linhas, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, ok? Então entendemos aí que nós temos colunas e entendemos que nós temos linhas. Esses quadradinhos aqui no meio, tá? Nós chamamos eles de células, tá? Então são as células. Nunca se esqueça desse detalhe, ok? Então são as células. Só que tem um detalhe, né? Cada célula dessa aqui, pessoal, tem um nome, tá? Tem um nome particular cada uma delas, tá? E você tem que saber o nome de todas essas células que você tem aqui, ok? Tem que saber o nome de todas. Essa é a hora que você fala, vixi, então eu vou parar por aqui porque é... Até eu decorar o nome de cada uma dessas aí vai demorar pra caramba, né? Mas olha como é simples, pessoal. Eu vou clicar aqui nessa, por exemplo, ó. Como que eu sei o nome dessa célula? É muito simples, né? É só olhar aqui a letra e o número que ela tá. Então, ó, tá F8. Então F8 é o nome dessa célula. E ainda aparece aqui, ó. F8. Se eu clicar aqui nessa, ó. É o B10, né? B10. E aparece lá em cima também. Ou seja, muito fácil, né? Não tem como errar. Outra coisa, pessoal. Pra alterar o tamanho da coluna, ó. A gente vem aqui. Quero alterar a coluna A, então vou entre o A e o B. Consigo aumentar por aqui, tá? Linha, mesma coisa, ó. Você define por aqui, ok? Embora a linha aí a gente costuma não mexer, tá? Agora, no caso da coluna, sim. Por exemplo, vou colocar uma palavra aqui. Paralelipípedo. Nem sei assim que escreve, né? Mas... Tá aí. O que aconteceu, né? Ele excedeu aqui o tamanho da A, né? Ah, eu quero apagar só o final. Você clica ali achando que vai apagar o final, ó. Não apaga. Tô tentando deletar aqui. Não. Ó, só vai escolher aqui a... A nossa célula, mas não vai acontecer nada. Eu continuo ali, tá? Porque na verdade ele não tá ali. Ele tá aqui. Tá? Se eu der dois cliques aqui, ó. Aí eu consigo vir aqui e apagar ele. Mas eu preciso consertar isso aqui, né? Então você tem duas opções. Você vem aqui e arrasta, como eu falei. Ou se você vir ali e dá dois cliques. Olha lá. Ele já corrige aqui pra você automaticamente. Tá? Então é assim que a gente altera aí, né? O tamanho das colunas e o tamanho das linhas. É... As vezes o pessoal tem dúvida aí, principalmente quando tá trabalhando com fórmulas, né? Porque não aparece o resultado, né? Aparece um monte disso aqui, ó. Quando aparece isso aqui, é porque tá muito apertada a célula, tá? Aí você tem que aumentar ela aqui. Aí some, tá? Mas quando a gente for trabalhar com fórmulas aí, vocês vão entender melhor na prática. Ok? Então essa primeira aula aí foi uma aula de introdução. Você já aprendeu colunas, linhas, células, nome de cada célula, alterar o tamanho da célula, né? Quero excluir. A gente já aprendeu aqui também, né? O botão direito, excluir. Tá? Aí vai deslocar pra cima. Ou seja, quem tá aqui embaixo vai pra cima. Ou, né? Desculpa. Esquerda, né? Quem tá aqui vem pra cá. Ou a de baixo, né? Ou você pode excluir a linha inteira ou a coluna inteira, tá? Geralmente não se usa essas duas de baixo. Ok? Vamos excluir aqui. Outra coisa também, só pra finalizar, a parte de formatação, né? Que é trocar aqui, né? O tipo da letra. Trocar o tamanho. Olha lá, se eu aumentar de novo, não coube. Ó, aí eu vou ter que dar dois cliques ali de novo. Aqui nós alteramos a cor. Tá? E aqui nós alteramos o fundo. Então, bem interessante, né? E aí você consegue colocar negrito, né? Que deixa mais cheinho. O itálico deixa mais de lado. Se você quiser, você pode colocar aqui também um sublinhado, ó. Então, muito simples, né? Muito fácil. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho, né? Vou colocar aqui um 10. Isso aqui você já deve saber, né? Que é alinhada à esquerda, centralizado, alinhada à direita. Aqui, ó, ele fica na parte, alinhado à parte de baixo. Que eu posso colocar mais no centro. Ele fica bem no centro mesmo. Ou aqui alinhado mais com a parte de cima, ó. Tá? Aí fica a seu critério também, né? O que você acha melhor aí pra trabalhar. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Já deu pra vocês terem uma boa noção do Excel. Se não entender essa primeira parte, complica o resto, né? Então, agora vocês já entendem. E nas próximas aulas aí nós vamos nos aprimorando cada vez mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça aí de dar like no nosso vídeo. Se inscrever no canal e acompanhar aí as próximas aulas. Vou deixar, apesar de a gente só ter feito isso aqui. Mas vou deixar esse arquivo na descrição aí pra você poder baixar. Ok? A gente vai ficando por aqui e valeu! E aí A gente vai ficando por aqui e valeu! Olá pessoal, eu sou o José Luiz. Nós vamos aí pra nossa segunda aula do curso de Microsoft Excel. Lembrando aí que é o curso completo, né? Do básico ao avançado. Na aula passada nós aprendemos aí, né? O básico. Se você não assistiu a aula 1, assista. Vai estar na descrição aí, tá? É importantíssimo você assistir ela antes de dar sequência aqui, né? Nas próximas aulas. Bom, hoje eu vou comentar sobre uma ferramenta aí também muito bacana do Excel, tá? É... Que é uma ferramenta aí que ela faz sequências, né? Por exemplo, ó. Eu vou colocar aqui... É... A palavra... Vou colocar Excel mesmo. Aqui no cantinho, notem que tem um quadradinho aqui no canto, ó. A hora que eu paro o mouse nele, ele aparece esse maizinho preto. Se eu clicar e arrastar, ó, ele duplica aqui pra mim a palavra, tá? Duplica não, né? Ele replica, né? Várias vezes a palavra aqui. Bom, mas vamos testar isso com uma outra coisa, né? Em vez de Excel, eu vou colocar segunda... Feira. Não esqueça que é segunda-feira, sem espaço. A aula passada, a gente aprendeu que isso aqui não pode ocorrer, né? Ó, ele não pode exceder essa linha aqui. Quando isso ocorre, nós temos que vir aqui e dar dois cliques, né? Pra ele ajeitar. Então, seguindo o mesmo exemplo, né? Ó, vou vir aqui no quadradinho aqui no canto, vou clicar e vou arrastar. Olha lá, apareceu terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, deu esses defeitinhos aqui, né? Agora eu venho aqui entre o B e o C, dois cliques. Entre o C e o D, dois cliques. D e E. E e F. E aqui, não precisa, né? Já ficou certinho. Então, olha que bacana, né? É... Se eu selecionar tudo e tentar arrastar pra baixo... Olha o que ocorre, né? Ó, ele replica pra baixo também, né? Então, ele fez toda a sequência aqui. Vou dar um CTRL Z, porque não é isso que eu queria. É... Se eu fizer só esse aqui pra baixo. Mesma coisa, ó. Ele também, ó. Parou no domingo. Como exercício, aí, ó. Faça aqui o que eu tô fazendo, ó. Pra ele... Todos eles irem até o domingo. Aí, eu vou virar aqui uma escadinha ao contrário. Notem que aqui cortou. Vou dar dois cliques. Não cortou mais nenhum. Ficou tudo ok. Então, beleza, né? Aqui, você pode colocar também as iniciais, né? Vou colocar só o SEG. Olha lá. TER, QUA, QUI, SES, SABE e DOM. E a mesma coisa, né? Se eu arrastar pra baixo, ele vai também, né? Outro exemplo. Eu vou colocar aqui a palavra... JANEIRO. Olha lá, ó. Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e assim por diante, né? Eu vou parar lá em... DEZEMBRO. Notem que ele cortou o Novembro. Vou ajeitar aqui. Deixa eu ver o Dezembro aqui, tá? Tá ok. Se eu arrastar pra baixo, né? Você já sabe que também vai funcionar, ó. Fica aí como tarefa aí pra vocês testarem. Funciona também, né? Com as três primeiras letras, né? Opa. É só deletar aqui que ele some o resto. Como no Excel nós trabalhamos muito aí com dias e com meses, né? Então, isso aqui nos facilita muito. Aí, muita gente pergunta, e com o número? Funciona? Funciona. Funciona. Só que tem uma certa diferença. Ó, se eu vir aqui e arrastar, ó. Ele vai apenas replicar o número 1, tá? Como que eu faço pra ele continuar? Lá embaixo, no seu teclado, do lado esquerdo, tem o botão CTRL, que é o CTRL, né? Então, lá embaixo é o último botão do lado esquerdo, tá? Se eu segurar nele, note que aparece um maisinho ali, ó. Em cima do mais. Então, tem dois mais. Agora sim, se eu arrastar, ó. Fala lá, dois, três, quatro. Né? Vou parar aqui no dezembro, que vai dar 12, né? Olha lá, ó. Então, pra funcionar com o número, a única diferença é que você precisa pressionar o botão CTRL. Ok? Então, vocês viram aí que essa ferramenta é muito interessante, né? Pra você fazer aí sequências, tá? É... Eu vou até... Bom, vou deixar assim por enquanto. Já deu aí pra vocês entenderem, né? Quando você quer replicar uma palavra, quando você quer fazer sequência de dias, meses e números. Ok? Então, na próxima aula aí, a gente vai aprender algo diferente, tá? E vamos seguindo aí que a gente vai aprender aí até a parte avançada do Excel. Ok? Não se esqueça aí de dar like no vídeo, se inscrever no canal. E a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça também, vou deixar esse arquivo aqui na descrição aí pra você poder baixar. Então, é isso aí e valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje vai ser uma aula com algumas coisas básicas A primeira delas, vocês devem conhecer os 4 pontos cardeais Quem não sabe, dá um pause, vai pesquisar, estou brincando Vou colocar aqui para vocês, o norte, vou colocar o sul aqui A ideia está se perguntando por que, o sul na verdade deveria ser ali embaixo E aqui seria o oeste, se não me engano é isso Então como eu falei, o cidadão está se perguntando por que eu estou colocando isso aqui Na verdade poderia ser qualquer coisa aqui, zebra, capivara, o que você quisesse colocar Mas só para a gente aprender uma opção diferente que muita gente tem dúvida Que é como inclinar e trocar a posição da palavra Aqui você tem algumas opções, inclinar texto sentido anti-horário Inclinar sentido horário Aí eu vou dar ctrl z aqui Não quero nenhuma dessas, eu quero colocar aqui texto vertical Quero texto para cima Ou seja, é uma gama aqui de opções, que você pode estar aí brincando Formatar alinhamento da cela Aí você vem aqui, eu quero exatamente nessa posição Olha lá Então agora que a gente aprendeu, vou colocar aqui uma opção para cada um Faltou o sul Vou colocá-lo aqui Olha lá Então muito interessante, vocês viram aí que é fácil você alterar a posição Muita gente quer colocar em pé assim e não sabe como colocar Eu consigo também inverter, ele está todo para cá Se eu colocar todo para lá Olha lá, ele fica ao contrário Aí aqui a gente já aprendeu aí nas outras aulas Que você pode escolher a posição Aqui também Então bem interessante Então esse tipo de formatação a gente chama de alinhamento Aqui não mostra esse nome Mas se você clicar com o botão direito e vir aqui em formatar Ele está com um alinhamento Aqui é a mesma coisa Fácil né Aproveitando aí também, vamos aprender uma outra coisa Planilha Renomear a planilha Botão direito, renomear Vou até colocar ali o nome né Alinhamento Vou clicar fora Vou clicar com o botão direito Vou vir aqui em cor Da guia Vou escolher aqui uma cor Parece que não aconteceu nada né Mas se eu criar uma nova planilha Aquela lá ficou verde Essa aqui eu vou colocar azul Para que serve essa opção de colocar cor aí na planilha? Muita empresa trabalha aí com planilhas personalizadas né Por exemplo Segunda-feira tem que ser verde Terça tem que ser azul Quarto tem que ser vermelho Ou seja Para você não ficar procurando os dias né Ou os meses Ou qualquer outra coisa né Por exemplo Verde cadastro de clientes Azul cadastro de fornecedor Vermelho cadastro de funcionários Então para você não ficar procurando por nome A cor é mais fácil de ver né Então para isso aí que serve as cores Outra coisa Eu não quero a planilha 4 Botão direito nela Eu posso excluí-la Preciso ver o que criar É só clicar no desenho aqui tá Outras versões do Office aí né É um desenho que vai ter aqui no canto É só clicar nele também Ele cria uma nova planilha Eu posso trocar também ó Eu quero colocar a planilha 3 lá no começo E o alinhamento no final Então tanto faz né Eu vou arrastar aqui o alinhamento para cá ó Olha lá ó Eu quero colocar essa para lá Viu aí Viu? Bem fácil né Então nós vimos como criar Como excluir Como trocar de lugar Como renomear Como colocar cor E aqui no alinhamento Nós aprendemos aqui também né A trocar o alinhamento das palavras Ok Então a gente vai ficando por aqui Foi uma aula bem básica né Logo logo a gente vai começar aí A trabalhar né Com fórmulas Se eu não me engano Já na próxima aula A gente já vai Dar início Nas primeiras operações aí Com fórmulas Então fica aí de olho Na próxima aula Que ela vai ser bem interessante Não se esqueça de dar like No nosso vídeo Se inscrever no canal Acompanhar aí as outras aulas E eu vou deixar também Esse arquivo aqui Para vocês baixarem aí Na descrição Então a gente vai ficando por aqui E valeu E valeu E valeu Olá pessoal Eu sou José Luiz Vamos aí para a nossa quarta aula Do nosso curso completo De Microsoft Excel Hoje nós vamos começar A trabalhar com fórmulas Quem não assistiu aí As três primeiras aulas Vou deixar na descrição Não esqueça aí De assistir As três primeiras Para você já ter uma boa noção Para começar a trabalhar com fórmulas Ok Vou iniciar aqui Um documento novo Deixa eu montar o zoom aqui Para vocês visualizarem Acho que eu não vou trabalhar Muito mais do que isso aqui Bom Aqui no A2 Eu vou criar aqui Vou colocar Operação Copia aí No seu Vou deixar aí também Para quem quiser copiar A tabela já vai estar pronta É só baixar e usar Mas quem quiser ir fazendo junto Também É aproveitável Eu vou colocar aqui Valor 1 Nós já aprendemos Que é só vir aqui no cantinho Arrastar Olha lá Valor 2 E valor 3 Olha o tempo Que ele já me poupou E aqui eu vou colocar Resultado Nossa Ficou bom Resultado Vocês devem saber Quais são as quatro operações Básicas da matemática Que é o Adição Subtração Multiplicação E o Divisão Multiplicação Que exceder o tamanho A gente já aprendeu Só Dando dois cliques ali Aqui no valor 1 Eu vou chutar aí Qualquer valor Vou colocar 3 aqui 5 aqui 8 ali Aqui no subtração Eu vou colocar apenas 2 valores Para ficar fácil Para vocês entenderem Vou colocar 10 E 3 Multiplicação também Vou colocar 2 E 5 E na divisão A mesma coisa 20 E aqui eu vou colocar 2 Bom Agora aqui no resultado Pessoal Nós vamos criar aqui Uma fórmula Que vai fazer Esses cálculos aí Para Nos ajudar Toda vez que você vai Iniciar uma fórmula Você inicia com o sinal de igual Para quem não sabe Ele fica ali em cima Lá em cima tem Os números Que variam de 1 a 0 Aí você vai ter o hífen E depois o igual Vamos colocar ali o igual Eu quero pegar Esse cara aqui E como é a adição Então é um sinal de mais Mais Esse cara aqui Vou dar um enter Olha lá Opa Faltou ainda Vou clicar aqui Olha lá Vou continuar Foi até bom cometer esse erro Para vocês verem que dá Para clicar ali E alterar a fórmula Agora sim Está as 3 ali D3 Mais B6 Mais D3 Outro B6 Falei errado D3 Mais C3 Mais D3 Olha lá 16 Lembrando que se a gente Vim aqui e alterar Vou colocar aqui 5 Ele altera o resultado Também Ou seja E se eu colocar tudo 0 Deixar em branco Olha lá Depois que a fórmula Está pronta Agora eu venho aqui E coloco os números Que eu quiser Vou colocar 2 aqui 8 ali E 100 aqui Olha lá Então Você pode deixar tudo em branco E deixar só a fórmula pronta Lembrando que se eu quiser ver a fórmula É só clicar aqui Ela aparece aqui em cima Tem aluno meu Que as vezes vai e faz na calculadora E vem aqui e digita aqui 110 Só que se o cara colocar Só o 110 A hora que eu clico Lá em cima Vai aparecer 110 Então significa que a pessoa Se der o trabalho De calcular na calculadora Para colocar aqui Então Atenção a esse detalhe A fórmula sempre aparece Lá em cima Quando você quiser saber Qual a fórmula Que a pessoa usou Aqui É só clicar E olhar ali em cima Que você vai ver Qual a fórmula Que é Subtração Sinal de igual Como a gente viu Sempre começa pelo igual Quero pegar esse valor Menos Esse valor Olha lá Funcionou Mesmo caso aqui Igual Esse valor Aí é um asterisco Ele fica em cima do 9 Ali no bloco numérico É Ou o número 8 Ali né Do bloco numérico de cima Vou colocar um asterisco Enter Divisão Mesma coisa Igual Opa Não aqui né É aqui Igual Esse Aí é o barrinha Esse Olha lá Funcionou Se eu quiser dividir 100 Por 2 Aqui eu quero multiplicar 6 Por 5 Agora Eu vou selecionar aqui A linha 1 Eu vou mesclar né A gente já aprendeu Aí eu vou colocar aqui ó Operações Básicas Lembrando que Essas aqui são Fórmulas básicas Também tá A gente vai aprender Fórmulas avançadas Aí nas próximas aulas Vou selecionar aqui A tabela inteira Ah Antes de colocar Qualquer outra coisa Pessoal É Vou só colorir aqui ó Pra vocês verem uma coisa Interessante Vou colocar aqui Um amarelo pra Esse Um Laranja Pra esse Esse que eu vou deixar Em branco mesmo Notem que se você vir aqui O arquivo E clicar em imprimir Olha lá ó Não aparecem as linhas Muita gente me procura Pra perguntar isso aí Como faz Pra as linhas aparecerem Tá Então eu vou voltar aqui Ou pressionar ESC No teclado Lá em cima à esquerda Né Pra aparecer as linhas Pessoal Tem que vir aqui em cima Clicar Segurar Selecionar a tabela Toda Aí você vem aqui A gente aprendeu isso aqui Todas as bordas Agora sim Se eu for lá no imprimir Olha lá Agora aparece Né E só aparece aqui Aquilo que eu Coloquei borda Notem que o resto Não aparece O que é interessante Né Porque se fosse aparecer Você ia gastar mais tinta Pra imprimir Todas aquelas células Em branco Né Porque é desnecessário Ok Então aprendemos aí Já trabalha com fórmulas básicas Você vê que é bem simples Né É só colocar o igual Quem você quer Né Aí você coloca Né O que que você quer Se você quer somar Se você quer dividir Se você quer colocar menos Se você quer multiplicar Aí é só colocar o sinalzinho Né Entre aqui Né As duas células Muito fácil Né Então pra quem não sabia Né É muito fácil Já vou renomear aqui Se já aprenderam a fazer isso Também vou colocar aqui Ó Fórmulas Ali em cima Vamos ver Operações Né Vou colocar fórmulas Aqui embaixo Básicas Vou colocar uma cor Aqui também Né Vamos colocar aqui Esse azul Se eu for ir pro próximo Já tá ali Ó Fórmulas básicas Ok Lembrando que eu vou deixar Na descrição Pra quem quiser baixar Esse arquivo Vai ter ele Do jeito que eu fiz aqui E vai ter ele também Em branco Só pra você completar Os valores E colocar Né As fórmulas Ou só as fórmulas Né Eu vou ver ainda Como que eu vou Deixar aí pra vocês Ok Então É só clicar aí No link aí embaixo Pra baixar Clicar no botãozinho Vai ter uma contagem De 5 segundos É só clicar em fechar E baixar Então pessoal Não se esqueça aí De dar um like No nosso vídeo Se inscrever no canal E acompanhar as próximas aulas A gente vai ficando por aqui E valeu Tchau 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 Então, igual a quantidade vezes o valor. E aqui no total final, nós vamos somar este mais este mais... Opa, não é mais. Coloquei asterisco de vezes, multiplicação. É mais, mais e beleza. Então, este cliente vai gastar aqui R$10.137,72. Vamos criar aqui também, para a gente treinar, um total produtos. O que seria o total produtos? Quantos produtos o cara vai levar? Então, igual. Agora é só somar aqui as quantidades. Opa, mas de novo. Este mais este mais este. Ele está perguntando aqui de uma correção. Não sei porquê. Ah tá, já sei porquê. Coloquei um mais aqui no final que não precisava. Belezinha. Então, este cliente vai levar nove produtos e vai pagar R$10.137,17. Bem bacana, né? Então, eu vou criar aqui uma linha mesclada. Onde eu vou colocar sistema de vendas. Vou selecionar aqui a tabela toda. Vou criar aqui a janelinha com todas as bordas, como aprendemos aí na outra aula. Vou renomear a planilha. Vou renomear a planilha. Sistema de vendas. Vamos colocar uma cor. Vamos também colori-la. Olha lá, vou deixar assim. E aqui, para ficar bacana, eu vou colocar tudo preto. Depois, se for colocar mais um produto, é só, né? Tornar essa linha aqui branca. E também, né? Todas as bordas. Muito fácil, né? Então, com isso que nós aprendemos aí, já conseguimos criar um sistema básico de vendas, né? Lembrando que a gente vai melhorar bastante esse sistema aí nas próximas aulas. Mas já está aí. Já deu para ter uma boa noção. Ok? Bom, então, não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo, inscrever no canal. E a gente vai ficando por aqui. E eu vou deixar também esse arquivo aqui na descrição para vocês poderem baixar. Ele completo e ele também, para você poder digitar as formas. Então, é isso aí e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá, eu sou José Luiz. Hoje você vai aprender aí mais um pouquinho aí sobre Excel. Na última aula aí, eu passei aí como criar um sistema de vendas, né? Hoje, eu vou ensinar aqui como criar um sistema de parcelas. Eu vou aqui no A2. Deixa eu aumentar o zoom, né? Fica mais fácil aí para você acompanhar. Eu vou cadastrar aqui produtos. Esse aqui não vai ter aí o QTD. Ou vamos pôr um QTD para ficar mais bacaninha. Bom, se precisar, a gente inclui o QTD depois. Aqui eu vou colocar N parcelas. E aqui, valor parcelas. Tá. Bom, vamos ajeitar aqui, né? Vocês já aprenderam aí. Bom, aqui eu vou mesclar. Eu vou chamar de Sistema de Parcelas. Também já vou renomear a planilha aqui embaixo, né? Sistema de Parcelas. Escolhi aqui uma cor. Colocar esse vermelho. Como que vai funcionar? O Sistema de Vendas lá já fez o cálculo aí que o cara ia levar, por exemplo, um sofá. Coloca aqui um sofá completo. Sofá completo... Sei lá. Laura. Vamos supor que essa seja a marca. Então, esse sofá completo lá, né? Se o cara for levar um, dois, não sei. Ele vai pegar lá do Sistema de Vendas e vai jogar o valor aqui pra gente. Isso a gente vai aprender depois. Por enquanto, a gente vai colocar Manual. Vamos supor que o valor desse sofá aqui seja R$1622,00. Vamos supor que o valor do Sistema de Vendas e 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 Vendas. Número de parcelas. Vamos deixar pra depois, pra colocar aqui. Aqui eu vou colocar o valor da parcela. Então, eu vou colocar o sinal de igual, né? Pra começar a fórmula. Eu quero pegar o valor, barra, né? Que é dividido, né? Pelo número de parcelas. Olha lá. Por enquanto, tá esse erro aqui. O cara quer dividir esse valor. Ele vai perguntar pro vendedor. Quanto fica em duas vezes? O vendedor vai colocar em duas vezes. Fica duas de mil. É, fica duas de 850, né? 811, 25. Hoje eu tô bem pra caramba, né? Tô bem ligadão, hein? Cês tão vendo, né? Aí o cara vai falar. Não, mas vai ficar pesado pra mim. Quanto fica em três vezes? Em três fica, né? 540. Quando dá esse erro aqui, pessoal, de aparecer muito valor, né? Após a vírgula. Nós vemos aqui, ó. Nós temos o diminuir caso decimais, ó. O correto é deixar duas. Aí o cara vai falar. Um, 540. Talvez eu consiga, mas não é certeza. Então, vamos ver em quatro vezes. Opa! Quatro vezes eu acho que eu já consigo pagar. Mas o cara vai falar assim. Não, mas eu vou levar mais coisa, hein? Dá pra parcelar isso aí em dez vezes? Porque daí eu vou levar. Aí também outras coisas que eu tô precisando. Aí fica em dez de 162. Aí o cara já vai ficar feliz, né? Vai ficar mais leve aí pra ele pagar mensalmente. Aí ele vai falar. Pô, já que vai ficar barato o sofá. Eu preciso levar aí também. É... Um... Deixa eu ver o que o cara precisa, né? Que era algo que tem um bom valor. Vamos pegar aqui uma TV, né? Pegar uma TV. Ele já quer uma... 65 polegadas, né? Vamos colocar aqui uma marca... LQ. Ó. Essa TV de 65 polegadas. Não tá muito barata, né? Vamos colocar aqui que ela tá... 3 e 600. Esse modelo que ele escolheu. É... A fórmula. Pessoal, eu não ensinei isso pra vocês ainda, ó. Mas se você vir aqui, ó. E arrastar... Ele copia a fórmula do de cima. Aí é só vir aqui agora e jogar o número de parcelas. Aí o cara vai falar... Opa, joga 10 aí também. Ó lá. Aí já vai ficar aqui pra ele, né? É... 10 parcelas de 360. Aí ele vai querer saber... Mas e o total? Total... Total final. O total final, né? Nós vamos somar... Este valor... Com este. Olha lá. Ele vai pagar por mês... 522, né? Vamos transformar isso aqui em moeda. Vamos transformar isso aqui em moeda também. Aí o cara vai falar... Vixe, 522... Talvez não vai dar. Joga 11 parcelas lá na TV. 489. Opa, aí tá tranquilo. Então a TV vai ser em 11 parcelas... E o sofá vai ser em 10. Então pro cara aí já fica mais leve, né? Lembrando que a gente mesclou tudo aqui, né? Eu vou desmesclar. Não sei se é assim que fala, né? E vou mesclar novamente. Olha lá. Esse canto aqui, né? Nós vamos colocar aqui uma cor de fundo. Vamos escolher uma cor bacana aqui também. E aí Não sei se vai ficar bonito, mas vamos colocar aqui um laranja. Olha lá, ficou razoável. Lembrando, né? É interessantíssimo você selecionar tudo e colocar a opção todas as bordas, né? Fica bem separadinho. E o seu sistema aqui já tá funcionando, né? Vai jogar ali o produto, o valor, quantas parcelas o cara quer e aqui é só arrastar a fórmula. Vamos fazer só mais um teste? É... Então vamos cadastrar aqui, aí ele vai levar também um telefone sem fio marca Telelux. Espero que não exista essa marca, né? Esse telefone tá custando aí 125. Aí a gente joga aqui quanto que ele vai querer de parcelas, né? Ele vai jogar duas. Só que não vai mudar aqui, né? Porque a gente não vai ter somado esse. Aí é só clicar ali, colocar o maisinho no final. E vai clicar aqui, ó. Aí ele vai falar de novo que vai pesar pra ele. Aí você vem aqui na TV e coloca 12 parcelas. Aí ele vai falar, vixi, ainda tá ruim. Eu tô parcelando na TV porque é o mais caro, né? Mas vamos parcelar aqui também o sofá. Vamos colocar 12 aqui no sofá também. Aí, aí ele já vai gostar do valor, ó. Então, a loja fez mais vendas. O cliente gostou porque é um valor que ele consegue pagar. Então, é um sistema aí bem interessante, né? E fácil de fazer. No final, pessoal, a gente vai juntar todos. O de vendas, o de parcelas e os próximos aí que nós vamos fazer num sistema só. Você vai aprender a criar um sistema completo aí que pode ser usado em qualquer loja, né? Qualquer, é, qualquer tipo de loja vai dar pra usar. Beleza? Então, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like, né? Isso ajuda bastante o canal. Clicar no sininho aí embaixo também, né? Pra toda vez que a gente postar alguma coisa nova, você ser avisado. E também, né? Se inscrever no canal, ainda quem não é inscrito. Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! Ah! Tava esquecendo de um detalhe. Eu vou deixar esse arquivo aí na descrição também pra vocês poderem baixar, ok? Ah, agora sim! Valeu! Tava esquecendo de um detalhe. Olá, eu sou o José Luiz. Vamos para a nossa sétima aula do curso de Excel. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a alguns conhecimentos básicos aí do Excel. Nós vamos criar hoje aqui um sistema de juros, né? Nós criamos aí anteriormente um sistema de vendas e um sistema de parcelas. Agora, vamos criar um sistema de juros. Nós vamos aqui no A2 e vamos definir ele como valor. Aqui nós vamos colocar taxa. E aqui, total. Aqui nós vamos colocar uma taxa de 10%. Na hora de colocar o porcento, eu segura no Shift e clica no número 5 ali, em cima da letra T. Aqui nós vamos selecionar. Deixa eu aumentar um pouquinho mais um. Vamos selecionar ali. Vamos mesclar. Vamos colocar sistema de juros. Vamos renomear nossa planilha também. Sistema de juros. Vamos definir uma cor. Belezinha. Lembrando que a cor só aparece se você passar para a próxima planilha. Vamos colocar aqui um valor de R$100. Então, vamos transformar isso aqui em moeda. Isto aqui também em moeda. E daqui para baixo também, né? Já vamos definir como moeda. Não posso colocar aqui o 10%. Então, eu preciso descobrir quanto que é 10% de R$100. É muito fácil, né? A gente sabe que é 10%, mas precisamos usar a fórmula. Então, para descobrir porcentagem é igual o valor vezes a porcentagem. Olha lá. Descobrimos que 10% de R$100 é 10, né? Quanto que é 10% de R$150? R$15. De R$177,50. Olha lá. Bem bacana, né? O total nada mais é do que a soma do valor com a taxa, né? Olha lá. Lembrando que se der aquele erro ali, é porque está faltando espaço. Olha aí. Então, essa pessoa aqui tem essa parcela para pagar, né? E ela paga de juros 10%. Ou seja, ela paga aqui, nesse caso aqui, R$17,75. Então, ao invés de pagar R$177,50, ela paga R$195,25. Vamos fazer mais um teste aqui. Vamos colocar um valor de... Vamos colocar um valor mais alto, né? De R$1.345,99. Aí, nós vamos... É só arrastar aqui para baixo, ó. Olha lá. Deu um erro. Porque ele está olhando aqui, ó. Para o C2. Está vendo? Na verdade, é o C1. É só arrumar ali, ó. Olha lá. Então, ó. R$134,00 de taxa, no caso desse valor aqui, que já é mais alto, né? Aqui, também. É só arrastar ele. Olha lá. Deu aquele erro, ó. Dois cliques. Ele ajeita. Então, a pessoa iria pagar R$1.345,00. Na verdade, ela vai pagar R$1.480,00. Então, vamos fazer só mais um aqui para finalizar. Vamos colocar aqui R$80,00. Aí, vai dar o erro ali. É só apagar o R$2,00 e colocar R$1,00. Olha lá. R$8,00. Se, de repente, o gerente decidir mudar, não vai ser 10% mais. Mês de promoção com apenas 9%. Ele já recalcula aqui, né? Os valores, ó. Então, bem interessante, né, pessoal? Muito fácil aí de calcular. Inserir juros, né? No seu sistema. Vamos dar uma coloridinha aqui para ficar mais bacana. Fazer aquele esqueminha, né? Deixar aqui, ó. Faltou uma ali. Só para dar um destaque, né? Tem como apagar também, mas... É... Esse aí a gente vai prender mais para frente. Aí, que belezinha, ó. Ficou bacana, né? É... É óbvio, né? Que esse aqui, depois... O ideal é deixar branco. Ó, você vê aqui, ó. Sem preenchimento. Que é melhor. E daí ele não pinta as bordas. Falando em pintar bordas, né? Vamos... Definir as bordas aqui também. Bem interessante, né, pessoal? Então, nós criamos aí um sistema de vendas, um de parcelas e outro sistema de juros, ó. É... Na próxima aula, a gente vai criar um sistema único aí com essas três opções, certo? Então, acompanha a próxima aula. Você vai poder baixar esse arquivo aqui aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça do like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, pessoal. Eu sou o José Luiz. Vamos aí para a nossa oitava aula do curso de Excel. Hoje, a gente vai juntar o que a gente aprendeu nas últimas aulas num sistema completo de vendas. Quem não acompanhou as últimas aulas aí vai estar na descrição do vídeo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom. Nós vamos começar a definir aqui no A2 como produtos. Lembrando que eu vou deixar na descrição aí também esse arquivo para você baixar ele pronto. Então, aqui vai definir o produto que o cliente vai levar, a quantidade, aqui o valor, aqui nós vamos colocar o total. Vamos fazer até essa parte aqui para a gente entender. Então, o cara vai levar um forno. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, ele vai levar dois. Cada forno custa, vamos definir aqui como moeda, aqui também. Cada forno desse custa 2.635. Lembrando que a gente aprendeu que se dá esse erro aqui é porque faltou espaço, é só aumentar. Então, se o cliente for levar a vista, é 5.270. Se nós formos colocar aqui, se ele vai levar três, decidiu levar três. Olha lá, já está funcionando aqui o sistema. Porém, esse cliente pode querer parcelar, né? Então, a gente vai colocar aqui o número parcelas. E aqui nós vamos colocar o valor. Opa. Valor parcelas. Como que vai funcionar? Aqui no valor parcelas vai ser o total, barra, né? Que é dividido pelo número de parcelas. Deu esse erro porque a gente não definiu aqui quantas parcelas, né? Vai ter que, o cliente vai querer no caso, né? Ele quer fazer em seis vezes. Olha lá, então deu seis de 1.300. Bacana, então o cliente já está parcelando. Porém, se esse cliente for parcelar, né? Nós temos que colocar aqui os juros, né? Para ele, ele vai ter que pagar juros. Então, nós vamos definir. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Eu vou colocar aqui no H. Porque depois aqui vai ter o... Como que vai funcionar aqui o juro. Eu vou colocar aqui no K. Vamos colocar aqui um juro de 10%. Então, vamos colocar o S para ficar mais bacana, né? Então, como que vai funcionar? Sobre o valor de cada parcela, ou sobre o valor total, nós vamos acrescentar aqui 10%. No caso, vamos acrescentar aqui no número de parcelas. Vamos abrir parênteses. Vamos pegar esse cara aqui. Multiplicar ele pelos 10%. E somar ele por ele mesmo, né? Já vamos fazer direto dessa maneira. Então, F3 vezes K1. Mais ele novamente, que é o F3. Ou seja, esse cliente vai pagar aqui, ao invés dele pagar 1.317. Seria o valor à vista parcelado, né? Mas não é assim que funciona. Ele vai pagar o juro, então vai pagar aí 1.449. Só que aí vai acontecer o seguinte, ó. Vamos cadastrar aqui mais um produto, né? Vamos colocar aqui que ele vai levar também uma batedeira da mesma marca, ó. Telc. Marca boa aí, né? Que eu acabei de inventar. Ele vai levar duas. Eu já posso definir aqui tudo que é fórmula principal, né? Você já pode, que nem no caso aqui, essa eu já posso trazer pra cá. Essa aqui vai ser definido, né? Esse aqui também, poderia também trazer pra cá. O valor também é pré-definido, então não tem muito o que colocar. Essa batedeira, ela custa aí R$95,80. Olha lá, já deu um total aqui de R$191. Ele quer parcelar aqui em duas vezes. Então, já deu duas de R$95. Vai dar o mesmo valor, então vamos jogar três, né? Pra ficar diferente. Ele já calculou aqui que o cliente vai pagar, né? R$63 e R$87 de parcela, mas olha lá, ó. Aqui, né? Ele tá pagando o mesmo tanto. Por quê? Porque aqui ele tá pegando o F3. E aqui, ó. Ele tá pegando o F4, né? Então não vai funcionar. Eu tenho que fixar esse valor aqui, ó. Certo? Como que nós podemos aí fazer pra fixar esse valor? Primeiramente, eu vou selecionar aqui e deletar. E aqui nessa fórmula, você pode travar aqui esse carinha aqui, ó. Bom, então, agora o que nós vamos fazer, né? Vamos clicar aqui na fórmula. Nós vamos vir aqui no K1. E vamos pressionar o botão F4 aí do teclado. Ele vai inserir aqui o sinal de cifrão antes do K e antes do 1, né? Que ele vai travar aqui a coluna e a linha. Vamos dar um Enter. Vamos arrastar. E, olha lá, ó. Já funcionou, ó. Ele já acrescentou o juro aqui neste valor. Vamos colocar aqui 4, ó. Ele vai levar... Opa, aqui não. Aqui, ó. Ele vai levar 3 batedeiras. Olha lá, ó. Então, o valor da parcela aqui seria 95 com o juro 105. Então, bem fácil de fazer. Muito cliente vai te perguntar assim, Poxa, mas se eu levar à vista, eu pago 7.905 nesse caso aqui. Se eu parcelar, eu vou parcelar em 1.449. Quanto que ficaria no total o valor parcelado? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó. Total parcelado. Só para a gente testar aqui como é que vai ficar. O que eu teria que fazer, né? Eu teria que pegar... Aqui, a parcela com o juro, né? Então, vamos lá. Igual, parcela com o juro, vezes o número de parcelas. Olha lá, ó. Então, um produto... Olha lá, esses três produtos aqui que ele pagaria 7.905, ele vai estar pagando 8.695, porque ele resolveu parcelar. Se ele levasse à vista, seria aquilo ali. Mas aí, né? O cara pode falar assim, Hum, mas... E se eu... E se eu pedir um desconto aí? Tem desconto? Vamos colocar aqui, então... É... Total com desconto. Estão indo com o sistema que vai oferecer tudo para o vendedor. Tá? O próximo que a gente for fazer, que vocês vão entender melhor. É... Aqui também vamos arrastar. Lá, já calculou esse aqui também. Total com desconto. De quanto que é o desconto? Vamos colocar aqui que o desconto vai ser de... Vamos colocar 10% também, né? Não, vamos colocar 9% para ficar diferente. Olha lá, 9%. Lembrando que o porcento aqui você segura no shift e clica no número 5 ali do seu teclado, né? Beleza, total com desconto. Então, eu vou pegar aqui o total. Opa! Vamos abrir o parênteses aqui para ficar correto, né? Vai ser o total... Vezes... A porcentagem de desconto. Fecha o parênteses, né? E... Só que aí, no caso aqui, ó... Se eu colocar... Mais... Aí vai ser acrescentado mais 10%. Então, eu vou colocar menos, né? Ele mesmo. Olha lá. Então, com desconto, ele vai pagar 7.912. Então, já é um descontinho aí, né? Bacana para ele, né? É... Esperei que eu fiz algo errado aqui, né? Eu peguei o total parcelado. Não é o total parcelado. Vamos refazer ela aqui, ó. Não é o total parcelado. É o total que eu tenho que pegar. Total... Vezes... Vezes... O 9%... Menos... Ele mesmo. Olha lá. Então, ele pagaria aqui... 7.905, né? Mas com desconto. Olha que descontão. Né? Vamos... Arrastar para cá. Aqui também vai dar aquele erro, né? Não vai calcular corretamente, porque eu tenho que vir aqui e pressionar F4, Enter. Belezinha, ó. Então, belezinha aqui. Já está funcionando o meu sistema. Ele está olhando aqui, né? Para o L1. E esse aqui também está olhando para o L1. Mesmo caso que ocorreu aqui, né? Opa! Aqui. Aqui está olhando para o K1. E ali também está olhando para o K1. Então, a gente fixou aí o valor, né? Bom, vamos fazer só aqui mais um teste. Esse mesmo cliente também, ele vai levar aqui... Deixa eu ver o que ele vai levar. Vou colocar aqui uma geladeira. Vamos colocar uma marca. Mesma marca. O cara gosta dessa marca, né? Ele vai levar duas. O cara tem grana, né? Imagina que essa aqui é aquelas duas portas, né? Que sai gelinho da porta. Então, vamos colocar lá. 4.500. E ele quer parcelar em... Vamos colocar aqui 15 vezes. Olha lá. Já gerou aqui para mim todos os valores. Coloquei o número de parcelas. Cada parcela, ele vai pagar 600. Mas como tem juros, né? Então, ele paga 660. Total parcelado. Ele pagaria 9.000. Mas com... Com a crescima aí da parcela, ele vai pagar 9.900. Então, vai pagar 900 a mais, né? Mas, se ele pegar o valor total aqui e pedir o desconto, né? Se ele pedir o desconto, né? Aí, ele vai pagar aqui esse valor de 8.190. Então, se o cara não pedir, ele paga isso aqui, ó. Agora, se ele pedir o desconto, né? Que é o chorinho. Que brasileiro nem sempre pede, né? Ele paga aqui esse valor, ó. Então, lá para o vendedor já vai ter todo esse esquema aqui, bonitinho, funcionando, né? É... Agora, vou colocar aqui o total final. Total final, quanto que o cara vai pagar, né? Aqui, nessa parte. É... Eu vou adiantar aqui para vocês já uma fórmula que a gente vai ver um pouquinho depois, mas, né? Que é a fórmula aqui da soma. Então, eu vou colocar esse valor aqui, que é o primeiro. Shift, dois pontos. E vou clicar... Eu vou clicar aqui embaixo, ó. Para dar um... Ninguém vai levar muita coisa, né? Mas... Colocar aqui embaixo para garantir que se o cara levar tudo isso aqui de produto, a fórmula vai funcionar. Olha lá, vou dar um Enter. Então, até o momento, esse cara aqui vai pagar 15.645 reais. É... Vamos fazer só mais um teste aqui, né? Ele vai levar também uma... Não, calma não, né? Porque eu vou colocar algo elétrico. Vamos ver uma torradeira. Ele resolveu levar cinco, porque ele achou que estava muito barato. Estava... Não sei quanto custou uma torradeira. Vou colocar 85 reais. Ele também vai parcelar. O cara tem grana, mas parcela tudo, né? Ele vai parcelar em... Três vezes. Aqui no caso, ele não está gerando uma parcela de tudo de uma vez só, tá? Ele está gerando parcelas separadas para você entender como funciona, tá? Mas no sistema comum, aí geralmente ele parcela lá só o total final, né? Mas para a gente treinar... Olha lá, então já gerou aqui para mim todos os valores, ó. Olha que fácil, né? O cara só joga lá o produto, a quantidade, né? O valor do produto e o número de parcelas. O resto do sistema já vai gerar sozinho, né? E o total final aqui também já está atualizado. Beleza, pessoal? Então vocês viram aí uma forma bem simples de entender essas fórmulas básicas. A partir da próxima aula, nós vamos trabalhar aí com fórmulas um pouco mais avançadas, né? E no final de tudo, a gente vai refazer esse sistema aqui usando só fórmulas avançadas. Vocês vão ver que vai ficar bem mais bacana. Eu vou definir aqui como... Deixa eu mesclar primeiro, né? Vou colocar aqui sistema quase completo, né? Mas eu vou colocar completo porque... Até essa parte que já dá para usar esse sistema, né? Vou colocar aqui um preto e uma letra branca. Aqui eu vou definir com um azul. E que eu vou deixar branco mesmo. Agora... Isso aqui... Vamos colocar aqui um... Vou colocar um fundo preto aqui também. Aqui... Esse mesmo azul... Aqui preto, né? Belezinha. Já está aqui funcionando o meu sistema completo, né? Está bem simples aqui de entender. Sempre que você criar algo assim, você tem que treinar a pessoa, né? Para ela não excluir as fórmulas que já vão estar prontas aqui. É só ela vir e... Se precisar, ela arrastar para baixo, né? Para não perder aí o... O que ela fez. E sempre separar... Salvar separado os arquivos, né? Por exemplo... Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Deixar salvo aqui. Vou apagar aqui... Vou apagar aqui os produtos. Vou apagar as quantidades. Vou apagar os valores. E vou deixar isso aqui como o sistema base, tá? Então, eu vou vir aqui no salvar como... E vou chamar ele de sistema base. Por que sistema base? Toda vez que a pessoa for fazer uma venda, ela vai vir aqui e abrir o sistema base. Ela vai colocar lá o produto, a quantidade, o valor. Já vai gerar tudo aqui bonitinho, né? E ela vai poder aí, né? Fazer a venda. Depois, ela imprime aqui se ela quiser, né? Ah, lembrando, né? Que para imprimir... Eu vou... Selecionar aqui a opção todas as bordas, né? Ou você seleciona apenas até a parte onde foi... Deixa eu dar um ctrl-z. Até onde foi feita a venda. Vamos supor que só foi feita até... Essa parte. Então, eu coloco todas as bordas só ali. Para a hora que eu for imprimir, ó. Só imprimir aquela parte ali, né? Aí, eu posso remover o que tem a mais aqui. Para não sair na impressão. Só acaba gastando tinta à toa, né? É, acabei não tirando aqui o número de parcelas. Belezinha, ó. Está aqui o sistema base completinho. Vamos deixar ele mais bacana, ó. Eu vou colocar aqui também... Essa fórmula aqui, que é o... Tem a fórmula do hoje. Aí, abre e fecha parênteses. Onde ele coloca aqui para a gente a data. E tem o... Agora. Abre e fecha parênteses. Ele vai colocar a data e a hora. Bom, então para finalizar, a gente vai ver agora como faz aqui a parte da impressão. Se pressionarmos contra o P, ou se nós viermos aqui em arquivo, imprimir, nós vamos ver aqui que a tabela está sem borda e não está mostrando aqui todas as opções, ó. Então, eu vou dar um ESC ou voltar aqui, né? Primeira coisa. Eu vou selecionar aqui essa área. Opa. Tem que pegar aqui também as porcentagens, né? Eu vou colocar aqui a opção todas as bordas. Agora, ó. Já vai aparecer aqui as bordas. Porém, né? Ainda não está aparecendo tudo. Uma coisa que é interessante você fazer, no caso aqui, ó, eu vou diminuir aqui as colunas, ó. Eu não preciso ter todo esse espaçamento aqui, né? Eu posso ajeitar para ocupar menos espaço, tá? Quanto menos espaço ocupar, melhor. Porque senão, na hora de fazer a impressão, as letras vão ficar muito pequenas, tá? Ou vão aparecer na próxima página. Então, para corrigir esse erro aí, o interessante é diminuir aqui o número de parcelas. Isso já vai ajudar bastante. Vou diminuir aqui também as porcentagens, ó. Ó, diminui o máximo aqui que deu, tá? Opa, esse aqui ainda dá para diminuir mais. Talvez esse aqui um pouquinho, ó. Acho que mais ou menos isso aqui. O máximo, né? Como eu falei, o máximo que você conseguir diminuir, diminua. Isso vai ajudar bastante. Ó lá, vou deixar mais ou menos assim, tá? Agora, aqui na parte de impressão. Não está saindo tudo. Você vai vir aqui embaixo, ó, nessa opção. E vai colocar ajustar planilha, né? Em uma página. Olha aqui, ó. Já jogou tudo para cá, ó. Já vai funcionar a impressão. É... Óbvio, né? Que você tem que diminuir o máximo que você conseguir. É... E também abreviar palavras, né? Por exemplo, aqui eu poderia colocar... É... É... V parcelas. Aqui eu posso colocar... Parcelas... Parcela... C juros, né? Basicamente é isso aqui. É... Aqui também... Eu vou tirar o... Assim, eu vou deixar aqui... Com isso aqui, ó. Eu já consigo diminuir um pouquinho mais, né? O... O tamanho das colunas. Ó, consigo diminuir essa. Essa aqui já dá para diminuir um pouquinho mais. Essa aqui quase nada, né? Aí. Se eu visualizar a impressão novamente, ó. Você vai ver que... Já fica um pouquinho maior o tamanho da fonte. Quanto maior você conseguir... Melhor. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça de dar like no nosso vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhar nossos vídeos também. Se você puder. Isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo para vocês. Vou deixar esse arquivo na descrição aí para vocês baixarem também. E qualquer dúvida aí, é só deixar nos comentários. Beleza? A gente vai ficando por aqui. E valeu! E aí Olá! Espero que você esteja gostando aí do nosso curso de Excel. Nós vamos aí para a nossa nona aula. Para quem caiu aqui no vídeo agora e não assistiu aí as primeiras aulas, vai estar na descrição do vídeo aí. Interessante você assistir todas as aulas aí para você aprender certinho aí tudo sobre o Excel. Hoje eu vou dar início aí as aulas de funções. Até agora nós vimos aí operações básicas de cálculos. Agora nós vamos trabalhar com funções. Eu vou deixar esse arquivo aqui na descrição para você baixar, né? Mas é interessante também você tentar fazê-lo. Aqui eu vou definir como operações. aqui como valor 1 e vou, né? Vim aqui nesse quadradinho que tem aqui no canto, ó. E vou trazer até dar valor 3 e aqui eu vou colocar resultado. Bom, eu vou colocar os valores aqui primeiro. Vou colocar aqui 5, 7, 12. Aqui neste eu vou colocar 3, 9, 25. E no próximo eu vou colocar 41. 1, 27, 3, e por último aqui eu vou colocar 9, 100, não 100 não, né? Vou colocar 11 e 15. Aqui eu vou colocar o nome soma, o próximo eu vou colocar mínimo, depois máximo, e por último eu vou colocar a média. Bom, a fórmula da soma aí para quem tem acompanhado as aulas, a gente, usou ela aí na última aula, né? Lá em operações básicas, nós aprendemos que é só colocar o igual, clica no valor, coloco mais, clica no outro valor, coloco mais, clica no outro valor, coloco mais, opa, não, aqui não tem mais. Aí, ó, então ele soma aqui, né, os resultados. Porém, tá fácil, né, porque são apenas 3 valores para somar, mas imagina que você tivesse que somar aí mil valores. se você tem uma tabela lá com 3 mil valores que você tem que somar todos, imagina colocar esse, mais esse, mais esse, mais esse, até dá tudo, né? Então, muito complicado, né? Para isso que foi criada a função soma, você vai colocar o sinal de igual, vai definir a palavra soma, vai abrir parênteses, né? Para quem não sabe, fica ali no número 9, né? É só segurar no shift e clicar no 9, você vai clicar no primeiro valor e você vai colocar shift dois pontos. ele vai incluir aqui o valor repetido, mas é só você clicar no último valor que ele corrige, vou fechar o parênteses aqui, então notem que iniciei com o sinal de igual como sempre, né, defini como soma para ele somar, e aqui eu coloco, né, a primeira célula e a última célula. Se são 10 mil valores, você vai colocar aonde está o primeiro valor e aonde está o último valor, você vai ter que arrastar lá, olhar onde está o último para poder colocar aqui, certo? Enter. Olha lá, então já fez aqui o cálculo, né? Lembrando que se eu vim aqui e alterar, né, vou colocar 9, ele já recalcula aqui o final, né? Bom, qual é a função aqui do mínimo? Imagina que você tem que ir numa tabela e descobrir qual é o menor valor, qual é o menor salário, por exemplo, né? Qual é o menor? Então, igual, mínimo, abre parênteses, clica no primeiro valor, shift dois pontos, o dois pontos nós chamamos de intervalo, tá? Então, é o intervalo entre o primeiro e o último valor, né? Fecha parênteses. Olha lá, ele está falando aqui que é o 3, ó. Se eu vim aqui e colocar 1, aí ele vai falar que é 1, entendeu? Então, é... Muita gente pergunta assim, tá? E se eu colocar lá menos 10? Olha lá, então ele viu que o menor é o menos 10. Bacana, né? Mesma coisa funciona aqui pro máximo. Máximo. Abre parênteses. É... Uma coisa interessante aqui, pessoal, que você tem que saber é o seguinte, ó. Dependendo da versão do Excel, tem alguns Excel aí que estão com uma língua diferente, às vezes português, alguma outra língua aí, a hora que você vai colocar o máximo, o mínimo, ele não aparece, ó. No meu caso aqui, ó. Aliás, ele aparece, mas aparece um pouquinho diferente, tá? Então, é bom você olhar como que está aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já insere ali pra mim, ó. Aí, eu clico no primeiro valor. Shift, dois pontos. Clico no último valor. Nem é necessário você fechar o parênteses. Se eu der um Enter aqui, ó. Ele fecha o parênteses ali pra gente, né? Automaticamente. Ah, descobriu que o maior valor, né? É o 41. Se fosse salários, o maior salário, né? Ou o maior preço, né? Ele iria te mostrar. O Média. Mesma coisa. Igual. Média. Abre parênteses. Clica no primeiro valor. Shift, dois pontos. Clico no último valor. E, né? Como eu falei, nem precisa fechar o parênteses, né? Aí, ele vai dar aqui pra gente a média. A média, ele deu aqui vários números após a vírgula, né? O correto é usar dois valores após a vírgula. Então, eu vou vir aqui, ó. Diminuir casas decimais, ó. Ó. Deixar duas aqui. É... Pra quem não sabe como funciona a fórmula da média, ela pega os valores, né? Por exemplo, eu tenho aqui três valores, né? Eu tenho o 9, o 11 e o 15. Então, o que que ela faz? Ela vai pegar aqui e vai somar esse, mais esse, mais esse e, né? Depois, ela vai dividir por três. Por que que vai dividir por três? Porque ela somou três valores, né? Se você tiver somado quatro, ia dividir por quatro. Se tiver somado mil, ia dividir por mil. Certo? É assim que funciona a fórmula da média. Aqui é interessante, né? Se eu quero que ele some primeiro, né? Nós aprendemos lá na matemática que o interessante é colocar parênteses pra ele saber o que que ele tem que fazer primeiro. Vamos ver se aqui vai dar também 11 e 67. Olha lá, ó. Também deu, ó. Aí eu diminuo aqui as casas decimais. Notem que ela é redonda aqui, né? É... Enquanto isso aí, não tem problema. Você pode deixar assim. Tá correto. Olha lá. Então, eu fiz aqui uma fórmula um pouquinho grande, né? Que dá o mesmo resultado dessa, tá? Mas o correto é você usar essa aqui. Porque aqui, no caso, eu só somei três. Mas se você tivesse que tirar uma média entre mil valores, né? Aí imagina como que ia ficar aqui, né? Dá pra usar o soma e depois do soma dividir? Também dá, tá? Mas o interessante é ir direto aí na média mesmo pra ficar mais correto. Aqui eu vou puxar bonitinho, né? Vou mesclar. Vou chamar de funções básicas. Já vou até colocar funções básicas que já, né? Muita gente vai falar, ah, mas tá faltando um monte de função ainda. Que a gente vai ver nas próximas aulas. Essas aqui são as básicas. Essas aqui é obrigado, né? Você é obrigado aí a saber, tá? Tem que saber as funções básicas pra você executar aí as suas tarefas rotineiras do Excel. Belezinha, ó. Vou pegar aqui, ó. Ctrl C. Vou renomear. Ou se der dois cliques aqui também. Só dá um Ctrl V. E vou escolher aqui uma cor pra guia. Belezinha, ó. Já tenho aqui as minhas funções básicas prontas. Beleza, pessoal? Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. É interessantíssimo aí você tentar fazer. Eu vou deixar o arquivo aí também na descrição pra você poder baixar. Não se esqueça de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Clicar no sininho aí pra ativar as notificações. Cada vez que a gente postar algo novo aí, você vai ser avisado, tá? É... Vou terminar de colorir aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. E como eu falei, né? Eu vou deixar o arquivo aí na descrição, né? Pra quem quiser baixá-lo. Ok? Então a gente vai ficando por aqui. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, eu sou José Luiz. Vamos ir para mais uma aula de Excel. Essa é a nossa décima aula. É... Hoje a gente vai trabalhar aqui com a função ContiC e com a função ContiCs. É... Apesar de ser apenas duas funções que a gente vai trabalhar, hoje a gente vai aprender muita coisa, tá? Acompanha a aula aí até o final, tá? Bom... É... Primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar É... Com a ContiC. Eu já deixei aqui algumas coisas cadastradas. Eu vou deixar na descrição esse arquivo pra quem quiser baixar, tá? Como trabalho aí com a função ContiC? Vou colocar igual Conti.se Abre parênteses Aqui vem o critério, né? Onde eu vou marcar os produtos Ponto e vírgula E agora, né? É... Depois do intervalo, né? Eu falei critério, mas é intervalo. Agora vai vir o critério. Então, eu vou abrir aqui Aspas duplas E eu vou colocar o que que eu tô procurando. Por exemplo, eu quero saber ali na lista Quantas... Camas tem. Então, vou colocar cama. Fecha parênteses Fecha aspas Fecha parênteses Olha lá. Ele tá me falando que tem duas camas. Ah, agora eu não quero mais cama. Eu quero trocar Eu quero saber quantos celular tem. Olha lá. Três celular. Mas aí, se eu salvar esse arquivo aqui E disponibilizar ele pra um... Pra alguém usar em uma loja Ou qualquer tipo de estabelecimento A pessoa, a hora que ela vir aqui trocar o nome Ela vai acabar apagando a fórmula Vai se confundir Já vai te ligar Já vai dar um monte de problema, né? Então... Tem um jeito aí melhor De você fazer isso aqui, tá? É bem mais simples do que... Ter que, né? Ahn... Deixar assim pra pessoa fazer. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer Eu vou renomear aqui a planilha, né? Eu vou chamar ela aqui de pesquisa Vou criar uma nova planilha aqui do lado Aonde eu vou colocar aqui um cadastro Vou colocar cadastro produtos Lembrando que você pode depois Usar esse mesmo cadastro aqui, né? Do lado pra cadastrar funcionário Fornecedor, né? Clientes Bom, então agora eu tenho que saber Quais são os produtos que eu tô usando Então tem a TV Eu dei um CTRL C e CTRL V, né? O celular TV, celular, cama Fogão Geladeira E por último, o forno, né? Beleza, ó Cadastrei aqui alguns produtos É... Aqui Eu vou colocar É... Pesquisa Aqui no lugar desse 3 Eu vou colocar Deixa eu ver como eu vou colocar Vou colocar assim, ó Se... Sele... Se... 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 Lembrando que quando eu tenho Aqui Dois objetos mesclados Eu seleciono os dois, venho aqui no cantinho Qualquer borda dele Clico, seguro e arrasto Traz ele para cá Opa, não funcionou Agora veio Seleciono o produto abaixo Eu vou tirar agora o pesquisa daqui Não, eu vou deixar ele Deixa ele aqui quietinho por enquanto Aqui onde eu coloquei o seleciono o produto abaixo Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar aqui Aí nós vamos vir aqui No menu dados Aí nós vamos vir em validação de dados É só clicar aqui no desenho Aqui nós vamos escolher a opção Lista Fonte Eu vou clicar aqui na setinha Vou vir aqui na planilha dois Vou selecionar Olha lá Selecionei aqui todos os produtos Já posso dar um ok Vamos ver se está funcionando Olha lá A hora que clica aqui Olha lá Geladeira TV Bacana, né? Vou fazer o seguinte Aqui Para ficar mais bacana Vou arrastar todo mundo aqui para baixo E aqui eu vou colocar Selecione Vou Deletar aqui essa lista, né? Vou colocar uma nova Validação de dados Lista E vou pegar aqui agora Desde o selecione Lembrando que se cadastrar um produto novo É só Refazer, né? Belezinha Ok É Aí Na verdade Selecione O correto Deveria Estar aqui, né? Deveria deixar ele como padrão aqui já Se eu vir aqui e digitar a palavra Selecione Olha lá Digitei a palavra Selecione Agora a hora que a pessoa clicar aqui Ela escolhe aqui o que ela quer Vamos testar novamente Vou excluir Ah, mas aí vai dar esse probleminha aqui Então Eu vou excluir E vou deslocar para cima Vou digitar a palavra Selecione Deleta, né? Para apagar aquele final ali Está aqui o selecione Validação de dados Lista Fonte Vem aqui E agora eu não preciso pegar o selecione, né? Clico aqui na setinha Ok Beleza Está ali o selecione E a pessoa vem aqui Escolhe o que ela quer É Agora Eu vou colocar aqui Quantidade De Produto Vou colocar Abaixo Então aqui embaixo vai aparecer a quantidade Então vou colocar aqui O Igual Conte Conte Ponto Se Abre parênteses Intervalo Continua sendo o mesmo, né? Ponto e vírgula Agora o critério, né? A gente colocou aspas e o nome do produto, né? Mas agora a gente não vai colocar nem aspas nem nome do produto O critério vai ser essa célula aqui, ó Fecha o parênteses Olha lá Agora a pessoa vem aqui Eu quero saber quanto fogão tem Tá falando que tem dois Quero saber celular Três Quantas TVs tem? Uma Viu que bacana, né? Se a pessoa vim aqui É Eu devia ter deixado aqui uma opção para zerar, né? Aquele selecione mesmo já serviria, né? Para aparecer zero aqui Mas não tem problema Aqui só vai ter os produtos que estão cadastrados aqui, ó Eu vou até renomear aqui também Vou chamar de cadastros, né? Eu vou colocar cadastros, né? Porque como eu falei Pode ser usado para outros tipos de cadastros também Então Olha que bacana, né? Essa opção aqui da Da função Então fica bem interessante aí você Criar um sisteminha assim Depois é só, né? Você Mesclar Vamos Opa Aqui no página inicial Vou chamar de Pesquisa Produto Aí é só dar aquela enfeitadinha Entregar para a pessoa, né? Lembrar ela que cada vez que cadastrar um produto aqui Tem que cadastrar lá Por exemplo, ó Vamos fazer um teste aqui O que está faltando ali Vamos supor que chegou Mais um celular E ali chegou Agora vamos colocar um produto diferente Chegou ali uma batedeira Esses produtos Eles não vão aparecer aqui, ó Por quê? O que eu tenho que fazer? Quer dizer, o celular vai, né? A batedeira aqui não vai Eu tenho que vir aqui Tem batedeira? Opa, agora tem batedeira Volto aqui na pesquisa É... Agora A batedeira Não está aparecendo aqui, ó Tá vendo? Tem um jeito De você fazer isso aqui É... Que é o seguinte, ó Deixa eu tirar a batedeira daqui O celular ali Eu vou manter por enquanto Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó Aqui é onde a gente pesquisa A validação de dados Eu vou vir aqui em validação de dados Aqui na fonte Ao invés de eu Vou deixar o seleciono aqui também Ao invés de eu pegar só o que tem Eu posso já Dar um Espação aqui, né? Vou vir aqui até o 30 Ok A hora que a pessoa clicar aqui, ó Olha lá A batedeira já vai aparecer Vamos fazer um teste Eu vou colocar aqui Além de batedeira Vai ter aqui também Um Secador de Cabelos Ó, só coloquei ele aqui agora Vamos ver se ele aparece aqui na nossa pesquisa Olha lá Já apareceu na pesquisa Então fica até mais fácil, né? E você já fala pro Pra pessoa que vai administrar aqui o sistema Que é só vir aqui E cadastrar aqui Que já vai aparecer aqui na lista E agora Vamos ver se vai contar mais um celular Tinha 3, né? Agora tem que contar 4, né? Mas vai dar um errinho aqui, ó Vocês vão ver que ele continua dando 3 Por quê? Porque aqui, ó Na hora que a gente selecionou o intervalo A gente selecionou apenas até o A12 Mas, né? O celular tá no A13, né? Então aqui, ó Eu já posso vir em definir Em vez de colocar A12 Eu vou colocar A100 Que vai até a linha 100 Ou se quiser colocar 1000 também Pra garantir Olha lá Já funcionou, ó Já apareceu aqui, né? É... Vamos colocar aqui um secador de cabelos Ver se ele vai aparecer Tá, secador de cabelos Vamos alterar aqui o tamanho Vamos selecionar ele aqui na lista Tá lá, tá falando que tem um Vou copiar E vou colar ele aqui, ó Opa Olha lá Colei vários Lembrando que você pode montar uma coluna de QTD, né? Que é quantidade E ao invés de você ficar digitando produtos Você só altera a quantidade, né? Olha lá, já tá falando aqui, ó Que tem 6, ó Então, muito bacana, né? Aí a pessoa vem aqui, por exemplo Opa, vendeu 1, né? Vendeu aqui um secador Então, eu vou deletar Olha lá, ó Já caiu pra 5 aqui no estoque, ó Então, bem bacana, né? Bem fácil aí de usar, tá? É... Eu vou salvar esse exemplo aqui Como Conte C E vou fazer aqui a aula do Conte Cs Ok? Eu vou salvar esse arquivo aqui Vai estar disponível aí também Na descrição pra você poder baixá-lo Assim como os outros arquivos, né? Conte Cs Beleza? Bom, pessoal Então, vamos aqui agora Pro nosso segundo exemplo, né? Vou deixar também aí pra vocês Essas informações Pra vocês poderem baixar aí na descrição Então, nós vamos fazer aqui Uma simulação De... Vou ter renomear aqui Vou colocar Vendas A gosto Então, aqui é o sistema da loja, né? Tem essa opção aqui no sistema de... Do gerente saber Quanto que cada vendedor vende, né? Então, eu vou definir aqui o campo Vou fazer aqui do lado, ó Defina Defina Vendedor Abaixo Defina Data Abaixo Então, eu vou pegar aqui Vou criar uma nova Eu vou... Eu vou usar aqui essa que eu já tenho, ó Eu tenho aqui cadastro produtos Eu vou chamar aqui Agora de Cadastro Vendedores Cadastro E... Cadastro Datas Agora eu vou pegar lá os vendedores, né? Então, nós temos aqui Vou dar um ctrl-c no Aristides Bozolin Vocês estão vendo aí São ótimas opções de nomes Para quem Está pensando em ter um filho Está sem Ideia de nome, ó Tem aí umas Opções aí para vocês Claro que é brincadeira, né, pessoal? Hoje em dia tem que falar que é brincadeira E... Estamos na época do mi-mi-mi, né? Esse já foi Já foi Já foi Acho que coloquei todos Bom Mas eu sou burro, hein? Olha lá Selecionar Ctrl-x para recortar Olha lá Vocês já aprenderam mais uma coisa Ctrl-v para colar Bom, agora aqui é as datas, né? Então vai ser 1 do 8 de 2020 O mês 8 Eu vou contar aqui Eu vou contar Geralmente eu costumo colocar todos Até o dia 31, tá? Diz a lenda que do dia 31 nunca passa Então está aqui, ó Está cadastrado os vendedores E as datas de agosto Você pode até colocar aqui também Datas agosto, né? Depois cadastrar as outras datas Ou criar uma planilha só para datas, né? Aí fica a critério de cada um Defina o vendedor Então Já sabemos como funciona, né? É Vamos clicar ali Vamos vir em dados Validação de dados Lista Fonte Vamos pegar aqui Os vendedores Se for entrar mais vendedor, ó Já estou até selecionando aqui Um pouquinho mais Tomara que a loja cresça E entra mais vendedores, né? Então Ok Podia ter colocado a palavra Seleciona ali também, né? Ah lá Agora Ferrou Vou dar um CTRL Z Selecione Já vamos colocar aqui também, né? Para ganhar Time, né? Então Validação de dados Lista Muito bacana isso aqui, né? É Ajuda muito No nosso dia a dia Excel é uma ferramenta fantástica, né? Para Ou fantástica Como diz o Tiririca Então é uma ferramenta fantástica aí Para No seu Dia a dia Vou selecionar aqui As datas Belezinha Então o cara vai selecionar aqui O Aristides Por exemplo E uma data Pô, o Aristides vendeu alguma coisa no dia 2? Olha lá, ó Por que que deu esse erro, ó? Eu tenho que clicar com o botão direito Formatar células Formatar células E marcar a opção aqui, ó De data Funcionou Belezinha, né? Bom Mas agora aqui Eu vou Colocar Número De Vendas Abaixo Como que vai funcionar? Deixa eu Ó, tô segurando o botão Ctrl aqui do teclado Para selecionar três coisas de uma vez só Ou mais, né? Isso a gente não tinha visto ainda Aqui, aqui, aqui Também eu vou colocar uma Corzinha, né? Para dar um destaque Belezinha É Não tá alinhado, né? Esse Vou colocar aqui na esquerda também Bom Então Como vai funcionar Não, peraí Peraí Bom Então Como vai funcionar a fórmula Eu vou colocar aqui Igual Conte Ponto S S E S Né? Que é o C Abre parênteses Aí vai vir o intervalo Primeiro intervalo Vai ser O Os vendedores, né? É Agora Eu vou colocar Ponto e vírgula Aonde que Vai estar Esse vendedor Vai estar aqui, né? Onde O cara escolher Então Vou clicar aqui Ponto e vírgula Agora vem o segundo intervalo Eu quero saber As datas Poderia ser Valores também Saber quanto Cada um vendeu Eu quero saber Quantas vendas Foram feitas Aí eu vou selecionar Aqui o campo Data Né? Vou colocar Ponto e vírgula E vou clicar aqui Em data Fecho parênteses Belezinha Olha lá O Aristides No dia 6 Ele não vendeu nada Zero Eu quero saber Quanto que ele vendeu No dia 5 Opa Olha lá Dia 5 Ele fez duas vendas Tem uma aqui E outra aqui Então Olha que interessante Quero trocar Por outro vendedor Quero O O Maria Osvaldo Olha lá Dia 5 Ele não vendeu nada Dia 6 Nada Dia 11 Que ele vendeu Olha lá Tem uma venda Então Para isso Para isso Que serve A função Conte Cis Você pode selecionar Dois campos De pesquisa Para filtrar melhor A pesquisa Então Muito bacana Né pessoal Então de forma prática Deu para a gente entender As duas fórmulas Espero Espero que vocês tenham gostado Não esqueça De se inscrever No canal Dar like No vídeo Compartilhar Nossos vídeos Nos ajuda muito Vou deixar Esses dois arquivos Na descrição Para vocês baixarem Ok E a gente vai ficando Por aqui Valeu Tchau 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 Olá Eu sou José Luiz Vamos aí Para a nossa Décima primeira aula De Excel Na aula de hoje A gente vai aprender Uma coisa muito bacana Que se chama Hiperlink Os hiperlinks Eles facilitam muito Em nossa vida Na hora de usar o Excel Por exemplo Eu vou pular aqui A planilha 1 Eu vou vir aqui Na planilha 2 E vou criar aqui Um cadastro Então vai ter aqui Nome Fone E Endereço Bom Vai ter Essas três coisas Aqui na minha lista Vou selecionar Vou Mesclar Né Aí vou colocar aqui Cadastro Clientes Por exemplo Vou renomear aqui também A planilha Vou colocar Cad Underline Clientes Vou facilitar aqui Minha vida Vou Copiar aqui Vou criar uma nova planilha Vou criar uma nova planilha Ctrl V Para colar Aqui eu vou colocar Funcionários Renomear Renomear Cad Underline Func É E Mais um Né Contro Contro Opa Seleciono Contro C Contro V Aqui vai ser o Cadastro Fornecedores Renomear 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 Underline Forne Colocar forne Bom Então eu tenho aqui Três cadastros Tá Agora Não vou Deixar eles bonitinhos Não Vou deixar eles assim Mesmo Só pra você ver Como é que funciona Eu vou colocar aqui No cadastro de clientes O Quem 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 Vou colocar Quem Quem Colocar Dani Colocar Dani Azevedo Você já sabe Quando ultrapassa Aqui o limite É só Dar dois cliques Ali em cima Aí vou colocar Aqui um Telefone 30 15 25 25 Rua Das Armeixas Bem criativo O nome Né É Vou copiar Aqui Vou Selecionar E colar Vou só mudar O nome Da pessoa Pra ganhar Tempo Colocar Oswaldo Seleciono Contra C Seleciono Contra V Aqui Vai ser A Cristina Beleza Tem aqui Os três Cadastros Vou Renomear Esse aqui Vou chamar Ele de Sistema Como que vai Funcionar Vou deixar Ali Bastante Zoom Aqui É Eu vou Inserir Aqui Uma Forma Deixa eu ver Qual que eu vou Pegar Vou pegar Aqui um Um retângulo Comum Colocar Ele aqui Até o H Escolhi Aqui uma Cor Colocar Esse Amarelo Aqui Mesmo É Eu vou Clicar Aqui Nessa linha Que divide O H Do I Eu vou Segurar No Ctrl No Shift E vou Dar um Clique Para a Direita É Aqui Desculpa Ctrl Shift E Tecla Para a Direita Ele vai Selecionar Todas as Colunas Vou Clicar Com o Botão Direito Aqui Nelas E vou Vim Nessa Opção Que É Ocultar Aí Ele vai Ocultar Aqui As Outras Aqui Embaixo Eu não Preciso Ocultar As Linhas Mas Caso Quisesse Clico Aqui No 31 Que É O Limite Ctrl Shift Para Baixo Botão Direito Ocultar Não Vou Focar Muito Nesse Nesse Detalhe Aqui Tá É Uma Outra A gente Vai Falar Sobre Como Ocultar Desocultar Bom Agora Eu vou Inserir Aqui Uma Nova Forma Como se Fosse Aqui O Título Do Sistema Vou Digitar Aqui Sistema Empresa Colocar Aqui Youtube Não Youtube Não Pode ser O Youtube Mesmo Então Esse Aqui É O Nome Da Empresa Colocar Um Laranja Aqui Belezinha Vou Deixar Assim Agora Eu Vou Opa Ctrl Z Vou Inserir Uma Nova Forma Colocar Mais Ou Menos Desse Tamanho Acho Que Vou Deixar Verde Mais Ou Menos Assim Ctrl C Ctrl V Ctrl V Que Eu Tenho Lá Três Cadastros Então Eu Tenho Que Ter Que Três Botões Vou Clicar Aqui Vou Renomear Ele O Nome Dele É Cadastro Clientes Lembrando Aqui Que Você Pode Vir Aqui E Trocar O Tipo Da Fonte Eu Não Vou Trocar Agora Deixar Assim Tamanho Da Letra Deixa Eu Ver Deixar Ficou Pequeno 14 Muito Grande 12 Deixar Aqui Um Tamanho 12 Alinhar E Alinhar Para Ficar Bem No Meio Belezinha Vou Copiar Aqui O Cadastro Clicar Aqui Ctrl V É Agora Esse Aqui Ah Tá Eu Não Posso Dar Quando C Ctrl V Tem Tem Que Digitar Mesmo Cadastro Funcionários Clicos Olha lá Vocês viram Que Nesse Caso Aqui Ultrapassou O Tamanho Então 11 Ficou Meio Meio Grande O 10 Coube Então Vou Tem Colocar 10 Nesse Aqui Também Para Ficar Os Dois Iguais Só Que Nesse Aqui Faltou Centralizar Agora É Cadastro Fornecedores É Se eu Andar Centralizar Ele Vai Ficar Assim É Uma Opção Caso Você Queira Deixar Eu Particularmente Não Quero Então Tentar Um Tamanho 9 Deu Certo Então Vou Colocar 9 Em Todos Mas Se eu Aumentar O Tamanho Também Do Botão Aqui Aí Cabe Mais Coisas Mas Para Ganhar Tempo Vou Segurar No Control Vou Clicar Nos Três Trazer Eles Mais Aqui Para O Meio Olha Que Vai Abrir Que Sistema Eu Vou Até Salvar Ele Aqui Salvar Aqui Na Minha De Trabalho Vou Colocar Sistema Empresa Bom Salvei Agora Eu Vou Colocar O Hiperlink Vou Vim Aqui Com Botão Direito Não Pode Ser Em Cima Da Palavra Tem Que Ser Bem No Canto Do Botão Direito Eu Vou Vir Aqui No Hiperlink No Caso Aqui No Meu Está Escrito Link Dá Para Ir Para Vários Lugares Mas Eu Quero Vim Para Este Documento Aí Vai Aparecer As Planilhas Que Estão Criadas Aqui Olha o CAD Clientes Aqui Ok Botão Direito Aqui No Funcionários Mesma Coisa Link Ou Hiperlink CAD Funk Botão Direito Aqui No Fornecedores Link CAD Form Bom Agora Como Que Funciona Tá vendo Que A hora Que Eu Passo O Mouse Mostra Uma Mãozinha Por Exemplo Quero ir Lá No Cadastro De Funcionários Se Eu Clicar Aqui Cadastro De Funcionários Bacana Por Eu Estou Aqui Como Que Eu Faço Para Voltar Para Para O Começo Não Dá Vou Relembrar Aqui Clico Aqui Na Coluna Ctrl Shift Setinha Do Teclado Para Direita Botão Direito Ocultar Quero Deixar Só Isso Aqui É Agora Aqui Pessoal Ah Não Ctrl Z Fiz Coisa Errada Ctrl Shift Direita Ocultar Porque Aqui Ó Eu Quero Colocar De novo Ctrl Shift Certo Para Direita Ocultar Aqui Eu Quero Colocar Um Botão Então Eu Vou Mesclar Aqui Toda Essa Coluna Vou Inserir Aqui Uma Nova Forma E Vou Chamar Aqui De Voltar Pagem Inicial Vamos Aumentar O Tamanho Central 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 Agora Eu Venho Aqui Com o Botão Direito Link Ou Hyperlink Colocar Neste Documento Eu Quero Que Volte Aqui Para O Sistema Vamos Testar Se Está Funcionando Acho Que Já Posso Testar Direto Aqui Ó Voltei Para A Tela Inicial Do Sistema Aí Vou Lá Para Cadastro Funcionários Ó Cadastro Funcionários Quero Voltar Para Sistema Viu Que Bacana Aí Eu Vou Ter Que Executar Agora Essa Mesma Tarefa Né É Nos Outros Né Eu Vou Copiar Aqui Esse Botão Vou Vim Aqui No Cadastro De Clientes Aumentar Aqui Ctrl Shift Seta Do Teclado Para Direito Botão Direito Ocultar Clica no D Mescla E Ctrl V Só Trazer Mais Para Baixo Aqui E Eu Faço A Mesma Coisa Lá No Cad Form Momento Ctrl Shift Setinha Para Direita Ocultar Mesclar Ctrl V Vamos ver se está funcionando tudo agora Então Quero No Cadastro Clientes Quero Voltar Quero No Cadastro Funcionários Voltar Quero No Cadastro Fornecedores Voltar Muito Interessante Né Pessoal Você pode É Claro Eu poderia Usar As planilhas Aqui Pode Né Mas As vezes Você vai Ter Muita Planilha E A Gente Sabe Que O Excel Começa A Esconder Planilhas Mais Antigas Né Você Tem Que Ficar Na Set Clicando Até Para Aquela Planilha Principal Aquela Planilha Que Você Está Sempre Usando Você Pode Deixar Um Hyperlink Nela Né Para E Colar Esse Botão Zinho Igual Eu fiz Aqui Com Voltar Você Pode Copiar Ele Colar Em Todas As Outras Planilhas Né Para Toda Vem Você Poder Voltar Para Planilha Principal Isso Ajuda Bastante Vamos Fazer Mais Uma Coisinha Aqui Para Vocês Verem Vamos Supor Que Eu Quero Acessar O Site Da Empresa Então Eu Tenho Deixar Um Botão Aqui Para Acessar O Site Vou Vim Aqui Inserir Também Vou Vim Aqui Informas Vou Colocar Mais Um Retângulo Aqui Vou Colocar Aqui Acessar Site Não Vou Perder Tempo Aqui Ajeitando Só Vou Diminuir Um Pouco O Tamanho Beleza Então Eu Vou Clicar Com Botão Direito Aqui Vou Vim Aqui No Link Agora Tem Que Ser Aqui Página Da Web E Aqui Vai Vim O Endereço HTTP Dois Pontos Barra Barra Aí Você Vai Colocar O Endereço Do Site Vamos Por Que Quero Acessar O Google www.google.com Precisa Colocar O HTTP Dois Pontos Barra Barra Precisa Ok Olha lá Se eu Passar O Mouse A Mãozinha Aqui Já Aparece Quando não é Botão A mão Não Aparece Mas Quando é Ela Aparece Olha lá Já Apareceu Até o Endereço Aqui Na Legenda Então Vou Clicar E Olha Aí Abriu Google Se eu Precisa Alterar O Endereço Não Quero Mais A Empresa Mudou Vou Vim Aqui Em Remover Ou Editar Link Então Vou Colocar Aqui Um Outro Site Quero Que Acesse O Youtube .com Não Youtube Não Vamos colocar Um site Que não Seja Da Da Mesma Empresa Google Youtube É a Mesma Empresa Vamos Colocar Aqui E Agora Em Que Site Que Eu Posso Usar Sem Sem Ter Nenhum Problema Com Youtube Deu Branco No Site Pensando 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 Vou Colocar Aqui O Da Microsoft Colocar Microsoft .com .br Vamos Clicar E A Lá Acessamos O site Da Microsoft Bacana Né Então Vocês Viram Aqui Que É Dá Para Acessar Arquivos Planilhas Dentro Do Arquivo Dá Para Acessar Um Site Externo Né Todo site Seria Externo Né Mas Beleza É Eu Posso Cessar Também Um Outro Arquivo Tá Por Exemplo Eu Vou Vim Aqui No Vou Salvar Esse Arquivo Né Eu Vou Vim Agora Aqui No Salvar Como E Vou Salvar Um Novo Sistema Empresa 2 Então Olha lá Sistema Empresa 2 Agora Eu Não Estou Mais No Principal Estou No 2 Aqui No 2 É Olha Eu Quero Alterar A Cor Desse Botão Segura No Botão Contro E Clico Nele Eu Quero Colocar Aqui Uma Cor Diferente Pegou O Fundo Junto Ah Vou Trocar Só A Cor Do Fundo Também Só De Hive Vamos Pegar Aqui Vamos Colocar O Preto Vou Salvar Agora Vou Fechar Vou Abrir Aqui O Sistema Empresa Juntando Isso Que Você Aprendeu Aqui Com O A Aprendeu Nas Outras Aulas Dá Para Criar Um Sistema Bem Bacana Já Quem Está Acompanhando As Aulas Quem Não Está Acompanhando Eu Vou Deixar Na Descrição As Outras Aulas Bom Agora Eu Vou Colocar Aqui Um Botão Para Acessar Aquele Arquivo 2 Colocar Aqui Sistema 2 Não Vou Ficar Perdendo Tempo Ditando Agora Que O Vídeo Já Ficou Longo Vou Vim Aqui No Link Eu Quero Criar Um Novo Documento Arquivos Recentes Eu Posso Abrir Aqui Algum Arquivo Esse Aqui Por Exemplo Que Acabei De Fazer Ok Olá A Mãozinha Já Apareceu Vamos Ver Se Vai Aparecer Aquele Com Tela Preta Se Eu Clicar Aqui Olha Muito Bacana Eu Posso Colocar Agora Nesse Aqui Também Para Ficar Bem Completo Vou Colocar Aqui Sistema Principal Principal Botão Direito Link Largo Arquivos Recentes E Aqui Sistema Empresa Lembrando Pessoal Que tem Que Criar Uma Pasta E Salvar Todos Esses Arquivos Juntos Se você trocar eles de lugar O botão para de funcionar Olha lá, sistema principal Sistema 2 Sistema principal Bacana, né? Dá para ir de um arquivo para o outro Porque às vezes você tem dois arquivos diferentes E precisa ficar olhando uma coisa em um Para fazer no outro Então você já consegue acessar um arquivo diferente Consegue acessar um site Consegue acessar planilhas dentro do mesmo arquivo Ou seja Basicamente aqui Você já aprendeu quase tudo Dessa parte de hiperlink No caso, já aprendeu quase tudo Ok? Bom, a gente vai ficando por aqui Já deu muito tempo de aula Espero que vocês aproveitem esse conteúdo Que ele é muito bacana Não esqueça do like, se inscrever no canal Que isso ajuda bastante a gente continuar Beleza? Então é isso aí e valeu! E aí E aí Olá pessoal! Eu sou José Luiz Vamos aí para a nossa 12ª aula do curso de Excel Lembrando que o nosso curso Ele vai do básico ao avançado Quem está seguindo as aulas Está vendo que a gente viu desde o início Como trabalhar com Excel Desde o mais básico E aos poucos E aos poucos A gente está Evoluindo Ficando cada vez mais avançado Quem não assistiu todas as aulas Eu vou deixar na descrição Vou deixar aí também o link Para você baixar o arquivo da aula de hoje E também quem não tem aí o Microsoft Office Eu vou deixar na descrição também aí Um vídeo de como você instalá-lo Ok? Bom, a aula de hoje É uma das mais importantes A gente vai trabalhar com uma função aqui Que o pessoal tem muita dificuldade Pelo tamanho dela E muita gente acha ela complexa Embora eu não considere ela tão complexa assim Bom, nós vamos simular aqui um boletim escolar Eu coloquei aqui matérias Coloquei já quatro aqui para facilitar Eu vou trabalhar aqui com o sistema de bimestres Então eu vou colocar o primeiro Do lado do espaço lá embaixo Você tem o Alt e Gr Do lado direito Do lado esquerdo tem o Alt Do lado direito tem o Alt e Gr Você vai segurar no Alt e Gr E clicar ali Agora sim Bom, aqui nós vamos colocar a Média E aqui nós vamos colocar o Situação Bom, na hora de colocar as notas Você sempre vai colocar Separando por vírgulas Tipo Ah, no primeiro bimestre em português Depois foi sete vírgula um Depois foi oito vírgula nove Depois Vamos colocar aqui Essa aluna aqui tem essas médias, né Oito vírgula dois E Deu uma relaxada aí no último Foi seis vírgula cinco Matemática Vamos colocar aqui É Quatro vírgula cinco Cinco vírgula oito Seis vírgula um E Quatro vírgula Seis Então em matemática Esse aluno aqui não é muito bom, né Nove vírgula três Oito vírgula sete Nove vírgula seis E nove vírgula um Muito bom em biologia Geografia Oito vírgula oito Oito Quando a gente coloca oito vírgula zero, né Ele corta o zero É comum acontecer Sete vírgula nove Relaxou no último Quatro vírgula cinco A média nós já aprendemos, né Que é só colocar Igual Média Abre parênteses Primeiro valor Shift Dois pontos, né Aí clica no último Olha lá Aí Nós diminuímos aqui as casas decimais, né Ó Deixamos só duas Não, vou deixar só uma Ele é redonda, né Como vocês viram Aí aqui é só arrastar pra baixo Ele autocompleta, né As outras, né Ó Notem que aqui ele tá olhando do B3 ao E3 Aqui do B4 ao E4, né Ou seja Vantagem do Excel é que ele é super inteligente, né Situação Agora É que a situação vai complicar um pouquinho aí, né Essa é a hora que muita gente tem dificuldade É A função SE Ela faz uma comparação Então eu quero saber Se esse aluno aqui Ele passou nessas matérias Ou se ele reprovou Só de olhar a gente sabe Que matemática ele reprovou, né Mas Vamos lá A fórmula é a seguinte, ó Eu vou colocá-la aqui embaixo primeiro, ó Deixa eu Mesclar Então ela é assim Eu não vou colocar o igual, né Porque senão ele vai considerar como fórmula Se Abre parênteses Se Esse cara aqui Né Que é o F3 Então se o F3 For Maior Ou igual A Vamos colocar aqui Que essa escola Trabalhei com média 6, né Então se ele for Maior ou igual a 6 Ponte e vírgula Aí eu vou colocar aqui A Reprovado Fecha parênteses Fecha aspas, né Desculpa Ponte e vírgula De novo Abre aspas E coloca Reprovado Fecha parênteses Então o que ele está falando Se esse cara aqui Se ele for maior ou igual a 6 Vai aparecer aprovado Caso não, né Que é o ponto e vírgula Vai aparecer reprovado Então eu vou Copiar aqui essa fórmula Dá pra ganhar tempo Vamos colocar o igual Se eu Olha lá Colei Enter Olha lá Esse aluno está aprovado, né Se eu inverter o símbolo ali Colocar menor Olha lá Aí ele fica como reprovado Sendo que ele passou, né Por que que eu coloquei o igual Vai que o cara tem média 6, né Se ele tirou 6 Então se ele tirou 6 Ele está aprovado, né Então se for igual a 6, né Vai ser difícil a gente acertar aqui Opa O que está mais perto do 6 aqui Seria esse, né Mas eu quero baixar aqui Geografia Pra chegar no 6 Só pra vocês entenderem Bom, vamos arrastar aqui, né Belezinha Vou diminuir aqui pra 5,1 Olha lá A média já baixou pra 6 Aqui vai ser 6 Opa Só falta 1 Vamos colocar 8,7 Ainda não baixou 8,6 Ainda não 8,2 Opa Olha lá Olha lá Baixou Tá como aprovado Então, olha Estava Estão vendo aqui Por que que tá dando reprovado aqui Sendo que ele tem, né O 6,1 6,1 Ele tá aprovado, né Mas olha lá O símbolo aqui Eu tenho que Inverter, né Olha lá Aprovado Notem que Aqui se eu troquei Olha lá Olha lá Tá correto Vou Arrastar aqui novamente Tá todo mundo aprovado até agora Foi o 8,2 Que eu coloquei Olha lá Tá dando reprovado Não pode ser reprovado Porque Aqui tá 6, ó Mas se eu colocar o 6,0 Então Olha lá Como ele corta o 0, né Não resolveu E agora, hein Como que a gente vai resolver Essa parada Não posso Desinverter Porque Se desinverter Vai dar errado Se eu inverter Aqui o símbolo Ele vai dar como errado Então Notem, pessoal Que mesmo aqui Tando 6,0 Ele tá como reprovado E a fórmula Tá correta Então Como solucionar o problema É bem simples Ao invés de eu colocar aqui 6 Eu vou colocar 5,9 Olha lá 5,9 Aqui tá aprovado Aqui, ó Reprovado Aprovado E aprovado Mas isso vai se perguntar Tá, mas e se esse cara Que der 5,9, né Será que ele não vai aprovar, não? Porque ele tá Igual, né Vamos fazer um teste novamente Vamos aumentar aqui Vou aumentar pra 5,3 Tá longe ainda 6,1 6,4 6,7 6,9 7 Opa Olha lá Deu certinho, ó 5,9, né Ele tá como Reprovado, ó 6,0 Aprovado Então Já funcionou Aqui o nosso sistema, né Ó Já podemos aqui Mesclar, né Vou colocar Boletim Escolar Espera aí, hein Não sai do vídeo ainda Que tá faltando um detalhe Importante, hein Vamos colocar aqui As bordas, né Bom Mas já imaginou Que bacana seria Se Aparecesse aqui Vermelho pra Reprovado E azul pra aprovado Ia ser bacana, né Vamos só Arrumar aqui, ó 5,9, né Eu vou clicar aqui no G E Vou vir aqui em Formatação condicional Eu vou vir em Nova regra Aqui em nova regra Eu vou marcar Apenas células Que contenham Aqui eu vou escolher É Opa Calma, que deu errado Apenas células Que contenham Aqui Onde tá escrito O valor da célula Eu vou colocar Texto específico Aí aqui eu vou colocar A A Provado E toda vez que aparecer Escrito aprovado Eu vou mandar Formatar E colocar a cor Azul Vamos ver se funcionou Na hora que eu dar ok O aprovado tem que ficar azul Olha lá Que bacana Agora eu vou clicar no G novamente Vou criar uma nova formatação condicional Nova regra, né? Apenas células que contenham Texto específico Reprovado Formatar Cor Vermelho Ok Olha lá, já resolveu Vamos deletar A fórmula aqui Vamos Copiar ela aqui novamente Ctrl C para copiar Igual Colamos E Como dizem os franceses, né? Voa lá, né? Olha lá, muito fácil, né pessoal? Essa formatação condicional funciona para qualquer coisa, né? Qualquer palavra que você colocar lá A hora que a palavra aparecer Ela fica aí da cor que você selecionou Bem fácil, né? Então aprendemos aqui a função C, né? E aprendemos aqui também a formatação condicional Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula Não se esqueça que o arquivo vai estar aí na descrição Para você poder baixar Não esqueça do like Se inscrever no canal Ativa o sininho também Para você receber as notificações Cada vez que a gente postar aí uma aula nova de Excel Você vai ser avisado E é isso aí, pessoal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Ah, e vou deixar também As aulas anteriores aí na descrição Para quem quiser Para quem não assistiu Poder assistir Então é isso aí E valeu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vou já criar os outros códigos também Lembrando que nos sistemas aí geralmente é por ordem né Cada cadastro ele cria um código na ordem correta Mas vamos supor que agora eu preciso colocar esses nomes aqui em ordem alfabética Nós temos aqui uma ferramenta pronta para isso né Aqui no cantinho classificar e filtrar Eu vou classificar aqui de A a Z que é em ordem alfabética Porém como eu tenho essa lista aqui do lado né Numérica que é os códigos Ele quer saber se eu quero expandir a seleção No caso aqui ó O Patrick é o número 1 Se eu colocar expandir Vamos achar o Patrick lá O Patrick continua sendo o código número 1 É interessante você não mudar o código do cliente né Ou sei lá Do funcionário ou fornecedor Depende de que cadastro é esse né Não é interessante mudar o código Porém Eu poderia né Se eu quisesse Fazer essa alteração Mas não é aí interessante Posso também fazer só aqui Essa classificação Pode também Aqui eu vou fazer o contrário Do maior para o menor Ele também pergunta se eu quero expandir a seleção Olha lá Ele funcionou aqui e Pegou ali o cadastro Olha lá o Patrick continua sendo o número 1 Vamos classificar novamente este Para tirar as dúvidas Não vou expandir Eu vou continuar com a seleção atual Olha lá Então ainda deu certo aqui né De ele continuar sendo o número 1 E olha só Aqui continua o código do jeito que a gente colocou Porque como não expandiu né Bom Vou dar ctrl z aqui Vamos Colocar novamente aqui essa classificação Vamos deixar expandir Belezinha Agora ficou Correto né O nome em ordem E o código Respeitando aí Cada pessoa Outra coisa interessante Que é bom você saber Deixa eu Pegar esses nomes aqui Vou dar um ctrl c Ctrl v Ctrl c Ctrl v Posso ir dando ctrl v também Vou fazer mais ou menos até aqui o 118 Aqui no 123 Eu vou colocar um nome diferente Que não está na lista Giovanni Vou continuar aqui né Opa Deixa eu pegar aqui Quem é o primeiro da lista Ctrl c Ctrl v V V Bom Tem uma lista grande agora E eu preciso localizar Aquela pessoa Eu vou pressionar aqui no meu teclado Ctrl l E vou Colocar o nome de quem eu estou procurando Vou colocar Aqui E vou mandar ele Localizar Olha lá Por que que deu esse erro Por causa da última letra Localizou Aqui no 123 Então isso é interessantíssimo né Para Você localizar um dado Numa tabela grande né Você não ficar ali procurando E pode ser que você fique procurando E Não ache né Dependendo do tamanho da tabela né As vezes se tiver aí mais de mil Dados nela Complica para você achar Uma coisa só E se tivesse dois Deixa eu ver aqui Vou colocar mais ou menos Aqui no 35 mesmo Aqui no 35 mesmo Nós temos dois agora Ctrl l Localizar Olha lá Ele achou os dois Olha lá Então ele achou um aqui No 35 E achou outro aqui no 123 Então é interessante saber essas duas coisas aí né Para você organizar a tabela E também para localizar aí Dados dentro da tabela Ok Bom a gente vai ficando por aqui Não esqueça aí de dar like no vídeo Se inscrever no canal Compartilhar nosso vídeo Quem não assistiu As outras aulas vai estar na descrição O curso completo né E também vou deixar o arquivo aí Para quem quiser baixar Então a gente vai ficando por aqui E valeu Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento E continue assistindo as nossas aulas Até mais Tchau 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 Obrigado.